No caso do diabetes, o ovo ele faz mal? Nenhum alimento faz mal usado sozinho. Nenhum alimento sozinho vai fazer mal pra você, certo? Então, você pode estar se alimentando de vários, de vários, qualquer outro alimento que não quer dizer necessariamente que ele vai fazer mal pra você. Ele pode te ajudar a controlar a sua glicemia se você adicionar outros alimentos pra complementar ele, assim como eu disse. Então, o ovo, ele não é restringido pra pessoas com diabetes, assim como esses mitos que existem na internet. Até que a ciência prove outra coisa, ele não faz mal. Então, desde que você esteja uma dieta equilibrada, desde que você esteja uma alimentação equilibrada, que saiba colocar quantidades dos alimentos, que saiba fornecer um padrão de alimento junto com outro que é rico em proteína, que é rico em carboidrato, você consegue manter a sua alimentação boa, controlada e com alimentos ricos, assim como o ovo. Que o ovo, ele é um alimento muito importante, ele não deve estar fora da sua alimentação, ele deve estar sempre acompanhado de alguma coisa dentro do seu refeição. Então, você pode adicionar ele no seu café da manhã mexido, pode adicionar um ovo cozido no almoço ou no jantar, ou pode até colocar um omelete no seu jantar. E assim, ele faz parte da sua vida. Pra quem não gosta de ovo, existe várias outras opções. E assim, ele faz parte da sua vida. E assim, ele faz parte da sua vida. E assim, ele faz parte da sua vida.